Música Quem nunca andou ou conheceu o bom e velho Passat da Volkswagen? Na década de 70, 80, quando a gente era criança ainda, a gente que tem quase 30 anos, o carro era sinônimo de classe média, classe média alta, mas o carro evoluiu tanto, tanto, que hoje, para vocês terem noção, o Passat usa essa chave aqui, não tem chave, é um cartão que você insere no painel e o carro funciona, aqui vai o alarme, vai tudo, e agora a gente vai lá dentro, que eu vou mostrar para vocês como que funciona o carro, inclusive essa chave aqui, vamos embora. Bom, e agora a gente vai ver como que funciona essa chave aqui, é muito simples, você insere ela no painel, ele já ativou todos os sistemas do carro, já liberou direção, já está tudo funcionando, aí é só apertar o botão e o carro está ligado. É fantástica a evolução que o carro tem hoje em dia, o carro evoluiu tanto da década de 80 para cá, que a gente fica abismado. Ele é importado ainda pela Volkswagen e esse aqui, ele é feito em Puebla, no México, assim como o Geto, o irmão menor dele, que tem 150 cavalos. Esse aqui é o modelo 2.0 Turbo FSI, que é o sistema de injeção direta. Ele tem hoje 200 cavalos de força. A gente pegou um trecho de estrada com ele, de rodovia, e dá para perceber que o carro realmente responde muito bem a todos os comandos que a gente faz. Você ultrapassa com facilidade, você vai de 60 a 100 por hora, 120 em poucos segundos, passa muita segurança. E agora a gente vai mostrar detalhe por detalhe cada coisinha que ele tem. Na parte de segurança, o carro tem muita opção. Ele vem com ABS, ESP, EBD, que são os sistemas que controlam frenagem, tração, estabilidade, que dão muito mais estabilidade ao carro. Ele tem espelhos retrovisores externos elétricos com anti-embaçante e rebatíveis, como vocês podem ver na imagem. Os faróis, eles são de xenone direcionais. Eles direcionam para a curva onde você está até 10 graus. Os bancos são todos com sistemas elétricos, memória. Ele vem com um rádio, com um MP3 player para 6 CDs. Ele tem uma cortina traseira elétrica que você aciona aqui no painel. O ar-condicionado dele é de última geração, que é o dual zone, que cada lado do carro tem uma temperatura separada. O para-brisa tem sensor de chuva, para que você não precise ficar acionando o limpador a todo momento. Tem sensor de estacionamento na dianteira e na traseira. Esse carro aqui não tem o opcional teto solar, mas se você quiser ele vem com teto solar elétrico e ainda com células solares, que ele pega a intensidade do sol para diminuir a intensidade do sol que entra dentro do carro. E uma coisa legal que ele tem é o auto-road. O que é o auto-road? Nos grandes centros do Ando e Para, de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, com o carro engatado, você fica mais de 30 segundos com o pé no freio, ele mesmo já trava o carro sozinho. Aí é só dar um toque no acelerador que o carro vai embora. E ele tem uma opção muito boa que a gente viu na estrada, que é o piloto automático. Ele é muito fácil de manusear, ele é muito simples, você regula a velocidade na alavanca do piloto automático, você já faz todo esse sistema. E é realmente um carro muito bom, excelente, estável. E é difícil até a gente falar mal do carro. A única coisa que pode pesar um pouco contra ele é o preço. Esse modelo que a gente está testando custa R$ 146 mil. Um pouco mais, R$ 146,8 mil aqui em Campo Grande. E é um preço um pouco alto para quem está acostumado com carros mais baratos, carros de R$ 90 mil, R$ 100 mil. Mas ele realmente, quem anda no carro, vê que ele vale a pena, ele vale todo esse dinheiro que você paga. E ele é um carro superior, é um nível muito alto. E não deixe de acessar o Shopcar News e mandar sua opinião para redação.shopcarnews.com.br Lembrando que redação é sem acento.